Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos ao Death & Path do mês aqui. Nós vamos jogar Europa Aniversários 4 hoje e o jogo vai decidir quem será o ganhador de um dos jogos que eu sorteio aí mensalmente para todos os padrinhos e todos os membros do canal. Se você não sabe o que é se tornar um membro do canal, se você não sabe o que é se tornar um padrinho do canal, o link está na descrição, tá? Basicamente você consegue apoiar o canal mensalmente por... a partir de R$2,00, galera. Com R$2,00, R$2,00 apenas por mês, você já consegue apoiar o canal e participar dos sorteios de jogos aqui que eu faço mensalmente, tudo bem? Galera, vamos lá. A minha ideia para o DeathMash desse mês é o seguinte, eu vou construir algumas Custom Nations aqui, tá? Vou construir, na verdade, uma Custom Nation para cada padrinho barra membro do canal que eu tenho, tá? E eu vou deixar eles degladiarem. O cara que sobrar vai ser o cara que vai ganhar o jogo. Basicamente vai ser assim, tá? Então deixa eu criar as Custom Nations aqui rapidinho e eu já volto com vocês. Ok, galera. Nações criadas, tá? Então todos os meus padrinhos e membros estão aqui. O Sr. Bruno Carvalho, o Asp, o Fábio Siqueira, o Wolf, o J. Boylter, o Sérgio Coral, o Metal, o Black e o Thiago. Todos estão aqui, tá? A minha nação eu criei aqui porque eu não quero interferir em nada, então eu estou aqui, o Akin aqui, quietinho, tranquilo, no lugar dele. E vamos lá, galera. Vamos ver se isso funciona, tá? Obviamente não vai ser Iron Man Mode porque eu preciso ver o que esses caras estão fazendo, né? Eu vou desligar a Fog of War e vou... e é isso. E é isso. Vamos ver o que eles fazem aqui. Quem vai sobreviver, tá? O último cara a sobreviver ali, né? Ou se chegar até mil e seis... mil e quinhentos e cinquenta, vai? Mil e quinhentos e cinquenta. E eu vou pegar o cara com o maior desenvolvimento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é TI. Perfeito, ok? Quero ver todo mundo. Deixa eu ver se eu estou vendo. Não. É Fog of War. Como é que é? Como é que era? Segundo, galera. Ok, galera. Eu tinha esquecido o comando do Fog of War. Perfeito, ok? Então agora eu consigo ver o que ele está acontecendo ali. Eu vou ficar quietinho na minha. Fingir que não tem nada acontecendo comigo. E por enquanto é isso, tá? Vamos ficar aqui. Vamos colocar velocidade cinco. E vamos ver o que esses caras vão fazer, tá? Vamos ver o que esses caras vão fazer. Deixar os dias passarem aqui. Cada um tem quatro regimentos, tá vendo? Então não dá pra ninguém falar que começou com mais regimentos aqui ou não. Os caras já estão montando uma teia de aliança gigantesca aqui. Olha só, galera. Olha que da hora. Uau. Minha luz aparentemente vai queimar. Ok, vamos lá. Deixei esses caras brincando aí. Vamos ver o que vai acontecer, galera. Vamos ver as declarações de guerra. Deixa eu colocar esses caras como interesse, né? Porque daí se alguma guerra for declarada, alguma coisa assim, eu vou ficar sa... Galera, atualizando o acontecido aqui, tá? Essa nação, Comanche, e essa nação, Arapaho, vieram pra região dos caras aqui. Vamos ver o que vai acontecer, galera. Eu tô no aguardo. Galera, infelizmente, eu acabei perdendo o fio da meiada aqui das coisas. Mas, aparentemente, o Bolter, ele declarou a guerra em Killua. Então, Killua está em guerra contra o Bolter e Blackfoot. Blackfoot é uma nação que fica aqui, tá? Essa nação aqui, a nação do jogo, tá? E, além do mas, se não me engano, o Wolf... Cadê o Wolf? O Wolf... Aqui. Ele tá com alguns exércitos com Doctiários aqui, ó. Então, nesse momento aqui, nós temos o Bolter e o Wolf Bullion guerreando, tá? Aparentemente, as coisas não estão boas ali pro Bolter, não. Ele acabou perdendo exércitos ali. E, talvez, inclusive, ele perca a guerra. Talvez, inclusive, ele perca a guerra. Agora, nesse momento, tá sendo feito o Siege aqui em cima dele, né? E é isso. Acho que ele já fez paz, inclusive. Ele tá sem exércitos e ele fez paz. O que significa que, agora, os inimigos dele podem declarar a guerra nele. Então, vamos ver se alguma coisa acontece. Se alguma coisa acontecer, galera, eu já volto aí com você. Opa! Não, já aconteceu, né? Imediatamente, right away. O Wolf Bullion declarou a guerra contra o Bolter. Provavelmente, isso aqui envolve mais de uma pessoa. Então, vamos dar uma olhada aqui. O Wolf é você. É, agora é uma guerra gigantesca. Olha só, galera. Essa guerra aqui. Então, todos esses caras... Cadê? Esses caras aqui, né? Esses três. Contra... Esses três. Hello there. Vamos ver o que vai sobrar aqui, galera. Vamos ver o que vai sobrar. Let's watch. O Bolter tá colocando exércitos ali. Tentando fazer Siege. Não, agora ele tá correndo. O exército do Wolf ainda tá contratado pelos Shoshones aqui. Os Shoshones não liberaram ainda. Então, ele não tá podendo fazer muito. Ah, ele tem seis caras de regimentos ali, mas ele não tá fazendo muito. Contudo... Meu Great Advisor morreu. E aí? Vamos pegar a nossa tech? E aí? Boa nova tech. Aparentemente, o Bolter tá sofrendo Siege aqui. Não tem muito que ele possa fazer. Não tá andando pra lá e pra cá. Ó, o exército do Wolf agora vai poder se juntar à guerra. Se juntou à guerra. Tá ele e o Bruno Carvalha fazendo Siege aqui agora no Bolter. Tô... Estou bem curioso pra saber o que vai acontecer aqui, galera. Quais serão os sinalmentes disso aqui? Os caras não me interessam. Perfeito. Aparentemente, ainda tem muita coisa pra acontecer aqui, galera. Vamos ver. Aqui o exército do Thiago. Enfrentando nativos. Temos tech pra pegar. Boa. Quase na mesma tech que os europeus começam. Quase. O Carvalho e o Wolf ainda fazendo Siege aqui. 43%. Mas a Siege no Fábio Siqueira aconteceu. A Siege no Fábio Siqueira aconteceu. Pode ser que o Fábio Siqueira seja anexado ali. Inclusive, o Wolf já tá ganhando a guerra em 70%. Só falta fazer Siege no Thiago que tá aqui. Na verdade, já tá sofrendo Siege também. Thiago também já tá sofrendo Siege, galera. Coisa não tá indo bem ali, não. Coisa não tá indo bem aqui, não. Olha só. Ele já tá sofrendo Siege aqui. Já tá em 7%. Provavelmente, o Wolf Bullion vai fazer for anexation nesses caras. Se eu tivesse que chutar um resultado, eu acho que o resultado seria isso. O Asp tá fazendo Siege lá enquanto isso. E por enquanto é isso. Quero só ver o que vai acontecer com esses caras aqui mais pra frente. Se essas alianças vão se manter, se não vão. O melhor é o Thiago que dá pra lá e pra cá. Vai perder pros... Quase que ele perdeu pros nativos. O quê? Metal Bear tá preparando um ataque ao Thiago. Ok. Deixa eu ver se isso aqui já fez Siege. Não, 57%. Provavelmente vai cair na próxima. Ok, caiu. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Uau! O Wolf Bullion pegou tudo. E o Thiago ficou aqui, né? Provavelmente o Metal vai declarar a guerra agora. Olha só, galera. Tenho quase certeza que ele vai declarar a guerra. Olha lá. Imediatamente. Right away. Já declarou a guerra dele. E já foi fazer Siege. E já foi fazer Siege. Que tá interessante. Vou deixar a Siege acontecer aqui. Esses caras terminaram essa guerra. Vamos ver o que vai acontecer. O Metal tá em guerra contra o Sérgio, o Coral, o Cadu. O Cadu não é uma nação também que eu criei. Então, a nação aqui do jogo, tá? Daqui a pouco eles aparecem. O Sérgio Coral tá aqui paradinho com o exército de Cadu. Onde Cadu fica? Só pra ter uma ideia. Uau! Lá do outro lado do mundo. Bem aqui, ó. Ok. Tá interessante isso aqui, galera. Lá de prestígio. Lá de prestígio, acho que seja. Vou deixar essas coisas acontecendo aqui. Assim que a paz vier, eu volto com vocês. Um segundo. Galera. O Thiago Cadu, essa nação aqui, virou o jogo pro Thiago. Olha só. O Thiago acabou de fazer passe separado com o Black e ele fez full annexation no Black. Agora ele tá indo pra cima do Metal Bear. Olha só, galera. Agora ele tá indo pra cima do Metal Bear. Full annexation no Metal também. O cara declarou a guerra e perdeu a guerra, galera. E é isso, tá? E é isso. Vamos ver se mais coisas vão acontecer aqui. O negócio tá interessante. Opa! Mais movimentações. Sérgio Coral declarou guerra no Wolf Bullion agora. Então, Sérgio Coral declarou guerra no Wolf Bullion. Aparentemente, o Wolf Bullion tava sozinho. E o Sérgio Coral aproveitou a aliança dele com o Thiago e com o Bruno Carvalho pra tentar engolir um pouco de territórios aqui também. Vamos ver o que vai acontecer, galera. Vamos ver o que vai acontecer. Lipan veio pra cá, pra baixo. E faz, whatever. O Sérgio Coral já fez Siege aqui. Isso aqui são Farmlands. Tá sofrendo Siege aqui. Perfeito. Ele tá sofrendo Siege aqui. Menos 43. Menos 29 aqui. O cara tem um cara com um Siege. O Wolf Bullion não tem Siege. A tecnologia tá 3-3-2 contra 3-3-3. Então, a tech também não tá fazendo tanta diferença assim. Vamos ver, galera. Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu posso pegar aqui. Vamos dar dinheiro. O Loyal Advised Coast. Advised Coast. É interessante. É isso. Quinta pontos diplomáticos ou educados. Pontos diplomáticos. Ok. É importante a gente evoluir a nação direito, né? Ok. Vamos lá, galera. Vamos ver quem vai ganhar essa guerra aqui agora. O que tá acontecendo? Yamana e Ashkaga não interessam. Isso aqui tá em menos 7%. E aqui já tá em 29%. Esse cara aqui definitivamente vai fazer Siege primeiro. E ainda vai dar tempo dele. A não ser que ele seja muito azarado. Sérgio Coral versus Wolf Bullion. Será o que vai acontecer aqui, galera? Será o que vai acontecer aqui? A Siege aqui 43%. 50, será? Será que o Wolf vai conseguir fazer Siege primeiro? Ah! O Wolf conseguiu fazer Siege primeiro, galera. Uau! Inesperado. Isso foi. Totalmente inesperado. O problema é que agora ele tá enfrentando aqui separatistas, né? O que não é legal. Ah! Então por isso aqui não me interessa. Agora ele vai enfrentar aqui separatistas. E pode ser que ele quebre no meio nessa brincadeira, né? A guerra tá com 5% a favor dele. E aparentemente isso aqui vai continuar, galera. Assim que essa guerra aqui acabar, eu volto com vocês se alguma coisa acontecer. Ok, galera! O Wolf conseguiu virar a guerra. Ele desfez a Siege mais rápido aqui do Sérgio, tá? E conseguiu virar a guerra. O problema é que agora ele tem dois separatistas. Será que ele vai conseguir lidar com esses caras ou não? Vamos ver, galera. Chuto eu que ele vai quebrar. Eu tenho quase certeza que ele vai quebrar. Quem chegou aqui? O Chon? O Chon chegou aqui do lado. Ok. Uou! Olha só, galera. O Asp declarou guerra no Bruno Carvalho e partiu pra ofensiva aqui, ó. E aparentemente a ofensiva vai acontecer. Será que ele vai conseguir pegar? Pegou. E pegou o cara sem moral no exército. Pode isso, Arnaldo? É, aparentemente... Foi praticamente um stack life ali. O Bruno Carvalho tá tentando se recuperar. Começou a fazer Siege. Menos 29, menos 29. Ele tem um Siege. O Bruno também tem um Siege. Mas ele resolveu sair daqui por algum motivo, né? Sabe, sei lá, Deus por quê. Porque ele saiu dali, né, galera? Agora ele vai ficar andando pra lá e pra cá? É isso? O que você tá fazendo? Por que você tá andando aqui? Por que você não veio defender seu território? Será que o Bruno desistiu? Entregou? Entregou o território? É isso? Partiu? Partiu? Partiu Alasca? O cara tá indo embora lá. Partiu o Canadá. Ok. Acho que essa guerra aqui tá bem resolvida, né, galera? Esse cara tava em guerra com mais gente pra ele sair correndo assim? Na verdade, não. Interessante. Ok. For anexation. É isso. Galera, olha só. O Asp declarou guerra no Uf. Bulha. Ele vai tentar pegar o cara desprevenido aqui, ó. Olha só. Olha o que vai acontecer aqui. Você tá vindo pra capital? É isso? Você também vai vir aqui pra baixo. Porque faz sentido, né? Ficar andando nessas regiões aqui. Enquanto o seu reino tá sendo atacado. O cara saiu correndo. Isso aqui é... Uou, 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 uou. Pode isso, Arnaldo? Por que que o cara tem tanta moral assim? Isso aqui é um Uf. E esse aqui é um Asp. 90 de moral versus 100 de moral. De disciplina, na verdade. 90 de disciplina versus 100 de disciplina. 3.1 de moral versus 2.5. What? Eu acho que o Asp, ele tá usando cheater. Só pode. Ele tem atrito e embargo. Por que que ele tem tanta moral? Sim, galera. Não faz muito sentido, certo? Ou simplesmente... Provavelmente ele pegou o Uf com um pouco a moral. Foi isso. Ok? Acho que o Uf Bullion agora, ele tá em péssimos lençóis aqui, né? Vamos ver o que que vai acontecer. Será que isso aqui vai ser um Stack Wipe? Não foi um Stack Wipe ainda. Ele não tá perseguindo. E por enquanto é isso. Vai tomar SIG aqui também. Enquanto ele faz SIG. Vamos ver, galera. Vamos ver o que que acontece. Olha quem surgiu das cinzas, galera. Senhor Fábio Siqueira com 7k de regimento. Ele tem tratado de paz com o Uf, mas ele não tem tratado de paz com o Asp. Contudo, eu acho que ele não tem clãs criados ainda. Mas ressurgiu das cinzas. Vamos ver o que que acontece aqui, galera. Quem vai sobreviver. E provavelmente daqui a pouco também, nosso querido Sérgio Coral, que vai ressurgir das cinzas também. Vamos ver, galera. Vamos ver o que que vai acontecer. O Asp também resolveu partir pro Canadá. Foi pro Canadá e é isso. Enquanto isso, o senhor Sérgio Coral ressurgiu das cinzas. E o Uf Bullion tá tentando derrubar de uma vez por todas aqui o Asp. O Asp foi morar no Canadá. O Uf Bullion resolveu tomar conta dos territórios dele e é isso. Hello there. Full annexation it is. Senhor o Asp eliminado. Foi morar. Foi morar. O cara foi pro Canadá, mas não deu muito certo. Agora ele tá tentando voltar aqui. Voltar pros antigos territórios dele. Mas acredito que vai dar errado, né? E o Uf, ele contratou o exército do Blackfoot? Por quê? Por que o Uf? Você contratou o exército do Blackfoot? É, aparentemente ele contratou. Ele tava com medo de perder o território dele, né? O cara, ele realmente quer ser o rei desse lugar aqui, né? É, lidar com isso aqui. Ah, você resolveu usar o exército do cara que você contratou de Conductiari pra cuidar dos seus rebeldes. Faz sentido. Boa tática, boa tática. Eu deveria usar isso. Tiago resolveu aproveitar da fraqueza que ele sentiu do Uf Bullion e declarou a guerra dele. Vamos ver o que vai acontecer aqui, galera. Será que vai acontecer boa coisa ou não? Será que o Tiago vai vencer essa guerra? Ele já dizimou os exércitos do Uf. O Uf tá com alguns Conductiari contratados. Vamos ver o que vai acontecer, galera. E o Tiago já fez sítio na primeira província dele também. Olha só. O cara tá passando o carro. O Uf tá quietinho aqui. O que tá acontecendo? E ele entrou longe. Os caras não interessam. O Uf acabou de contratar Conductiari de Lipan. Aparentemente o cara é milionário, né? O cara ficou milionário. Por que você é tão rico assim? Você não só tá com territórios que tem produção baixa? De fato, é. Simplesmente o cara tá milionário e resolveu contratar Conductiari pra não perder a guerra. Faz sentido. Faz sentido. Boa estratégia. Boa estratégia. Ai, mais gente entrou na guerra ainda. E mais gente entrou na guerra. Olha só. Não, mentira, galera. Eu tô olhando errado. Ok. Deixa essas coisas aqui acontecer. Esse ataque aqui faz sentido, né? 3.2 de moral pro lado do Thiago. 2.7 apenas pro lado do Uf. 100 de disciplina pro lado do Thiago. E eu acho que mesmo assim ele vai perder essa batalha aqui. Porque ele tá tomando flank pra todo lado. De fato, quem ganhou foi o Uf Bullion. Que ganhou essa batalha aqui. O Thiago, infelizmente, foi pra casa. Por que eles têm tanta diferença de moral, galera? Eu realmente queria entender. O que eu vou passar o mouse e entender nas próximas batalhas. E é isso. Aparentemente, o Uf já desfez ali a SIG que tava sendo feito nele. E já tá fazendo SIG aqui nesse lado, né? O Thiago provavelmente vai pro Canadá também. Já que todo mundo, quando começa a perder a guerra, resolve ir pro Canadá, né galera? Porque faz sentido lá o cara vazando pro Canadá. E é isso. O Uf resolveu reunir todos os exércitos dele aqui, né? Pra fazer SIG. Por que... Por que microgerenciamento? Economia de Manpower pra quê? O exército nem é dele. É só contratado mesmo. Ele que pague pela manutenção e faça SIG aqui. Afinal de contas, Manpower não vem dele. E é isso, galera. E é isso. Galera, SIG feita. Vamos ver se vem Full Annexation aqui. Full Annexation. O Uf não tá perdoando nada. Já meteu um Full Annexation aqui. E é isso. Ele vai ter que lidar com o restante do Thiago ali que tinha ido pro Canadá. Mas por enquanto é isso, né? E ele já devolveu os Conductiários também. Vamos ver como é que ele vai lidar com esse exército aqui, né? Ele foi pra cima aqui, galera. Ele já tinha sete regimentos. Vai lidar aqui com o problema dele. O nível de moral tá bem diferente. O cara tem 3.1 versus 2.7. 3.12 por causa da tecnologia. E 2.7 você tem 20% a menos por causa da sociedade que colapsou. Ok. Entendi. E você ganhou contra quem poderia retomar as coisas aqui. Aparentemente, galera, o Bullion vai reinar aqui, né? Agora ele contra o Fábio e contra o Sérgio. Só que o Fábio e o Sérgio são OPMs. Não sei. Provavelmente ele vai ganhar isso aqui. Ok, galera. O destino do Fábio e Siqueira pode ser inesperado. Blackfoot declarou guerra a Fábio e Siqueira. Agora ele está em guerra contra o Blackfoot e Comanche, tá? Então vai ser bem complicado. Situação complicada aqui pro nosso amigo. Provavelmente ele vai desaparecer agora. Da... Da jogatina. Ele veio fazer Cid aqui. O Sérgio Coral tá meio escondido. As coisas estão acontecendo. Mas eu duvido que eles vão conseguir segurar essa guerra aqui por muito tempo. Vamos ver, galera. Vamos ver. Engajamento aqui aconteceu. Os caras pegaram cruzamento, atacaram em montanhas, mas eles não estão nem aí. De acordo com eles, a moral e a quantidade de exército vai garantir a vitória aqui pra eles. O Sérgio Coral tá tentando voltar loucamente aqui pra não perder essa batalha. Mas aparentemente não tem o que fazer e já era, galera. E já era, tá? O Sérgio Coral resolveu ir pro Canadá, será? Aparentemente é, né? Quando os caras não conseguem lidar com a guerra, eles vão pro Canadá. Tá muito claro isso pra mim. Engajamento aqui de novo. O Sérgio Coral resolveu suicidar o exército dele. Ele falou... 8K de lá? Eu sou 6K? Acho que dá. Vamos ver. Vamos ver se deu, galera. Vamos ver se deu. Aparentemente... Não deu. E é isso, né? Acho que já era o redestino dos dois. Vamos ver, galera. Vamos ver o que vai acontecer. Vai com uma nova surpresa acontece aí. Sérgio Coral já foi tirado da guerra, então. Aparentemente o que vai restar aqui vai ser o Sr. Fábio Siqueira entregando os territórios dele pro Blackfoot. Aparentemente vai ser isso que vai acontecer. Olha só quem surgiu das cinzas. Wolf Bullion aproveitou a fraqueza e já declarou guerra em cima do Sérgio Coral. E tá partindo pra ele. Vamos ver se o Sr. Fábio Siqueira vai pro Canadá. Ou se ele simplesmente não vai fazer nada, né? Não. Não tem muito o que fazer, né? Ele perdeu o aliado dele aqui pra uma batalha, pra uma guerra inesperada, né? Pra uma guerra inesperada. O Sr. Fábio Siqueira tá sendo feito o SIRG aqui. 50%. Provavelmente ele vai entregar o território dele pra Blackfoot. E aqui também... Ah, enquanto isso ele tá fazendo algumas SIRGs aleatórias aqui. Boa. Bom movimento. What? O Fábio Siqueira ainda não morreu. Ele ainda está aqui. Ele ainda sobrevive. Ele ainda sobrevive, galera. É isso. Quem sabe ele consegue reconstruir o exército dele aqui e aproveitar e declarar a guerra ao Wolf Bullion. O Wolf Bullion não tá conseguindo finalizar a guerra aqui contra o Sérgio, porque o Sérgio tá fazendo essas SIRGs menores aqui, né? E por enquanto... Ah, ele tá em guerra contra Lipan também. Lipan tá aqui embaixo. Hum, vai ficar interessante isso aqui. Movimento ousado aqui do Sérgio Coral. O Sérgio Coral contratou o exército de comandante e falou... Aqui não. Eu não vou perder essa guerra aqui nunca mais. E já acabou de destruir o exército ali do Wolf. E aparentemente, quem domina tudo agora é Sérgio Coral. Ele acabou de libertar o Black, tá? O Black tá ali. O Black é vassalo dele? Aparentemente, não. E ele libertou também o Bruno Carvalho, galera. E mudou tudo agora. O Wolf Bullion tava ganhando, mas o Sérgio Coral falou... Não, aqui não. Aqui quem manda sou eu. Galera, últimos dias aqui, tá? Nada mais aconteceu. O Sérgio Coral, ele simplesmente segurou a supremacia aqui. Então, obviamente, ele tá maior, né? Esses caras não costumam desenvolver. Três desenvolvimentos, três desenvolvimentos, três desenvolvimentos e três desenvolvimentos, tá? O Sérgio Coral, ele tem um monte aqui, ó. Ah, eles vão ver isso aqui. Isso aqui tem cinco agora. Tem um monte, tá? Tem um monte aqui. Então, o Sérgio Coral poderia ter sido campeão se não fosse eu aqui. Porque eu agora tenho 61 de desenvolvimento, então eu ganhei. Galera, é isso. Talvez o Deathmast é o Sérgio Coral. Por favor, me manda aquela mensagem lá no Discord, Sérgio, pra você escolher seu jogo, tudo bem? Meu nome é o Waka, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.